Luiz, qual foi a grande ferramenta que mudou tua vida? Leitura, sem dúvida nenhuma. Ela me deu ferramentas pra conseguir atingir o melhor. E teve um momento que eu quis devolver isso. Escrever um livro. Óbvio que foi através do Dr. Robertinho. Achei que ele que me estimulou a fazer esse tipo de situação. Eu fiz o livro, só que a gente não queria fazer qualquer coisa. A gente queria fazer o livro. Numa das maiores editoras do país. E eu queria que ele fosse um sucesso. Primeiro mês, o livro virou o primeiro lugar da Veja. Já topou no primeiro ponto da Veja. Publish News. E até este momento é o livro mais vendido do país dentro desse ano. Quem não tem ele ainda? Tá aqui ó. Luiz, me dá uma razão de comprar esse livro. Ele em si já é a prova de que funciona. Porque eu que não sou escritor, escrevi. Porque eu que não sou conhecido, vendi. E ele virou o primeiro da Veja. Publish News virou o livro mais vendido do país. Ele é a prova de que se você seguir os passos ele funciona. Luiz, mas parece muito autoajuda. Ué, você conhece alguma outra? É a única que eu quero. Eu só quero a autoajuda. A que vem de mim mesmo. A dos outros eu até dispenso. Só de não me atrapalhar já tá me ajudando. Porque se depender de mim vai dar certo. Se depender do outro eu não tenho como controlar. E eu não tenho nem como reclamar depois. Você entende? Luiz, normalmente quem reclama de autoajuda? Justamente aquele que já desistiu de melhorar. Basicamente é claramente isso. né? E aí E aí E aí E aí Se inscreva.